Salve rapaziada, esse é um vídeo pra vocês, um vídeo bônus, onde eu vou colocar os melhores momentos da live que eu faço Sim, eu faço live de segunda a sexta, a partir das 17 horas, lá no site roxo O link tá aqui na descrição, você pode estar me acompanhando, criar uma conta lá, é gratuito Me segue pra dar aquela fortalecida, vai ajudar bastante E é o seguinte rapaziada, esses clipes são os melhores momentos de coisas que aconteceram no meio da live É bem divertido, eu jogo direto com os inscritos, com pessoas que seguem Então se você não me acompanha nas lives, quer participar também jogando junto O link também tá disponível aqui na descrição do Discord, que é o meu servidor Leandro Barsotti Lá você pode divulgar o seu trabalho, trocar uma ideia, chamar na call de conversa de voz E a gente joga junto, tanto Among Us, Fall Guys, entre outros jogos que dá pra jogar junto e se divertir na live Então se você não conhece o meu trabalho, acompanha agora os melhores momentos Então o primeiro link na descrição, me segue lá, dá aquela fortalecida E agora fica com os melhores momentos pra você entender um pouco como que é a live, como é divertido Então cola com nice Olha aqui mesmo Nossa, mano Nossa, eu fui em todas as portas, mano Mano, esse aqui vai ser clipado, vai pro TikTok Tá bom Nossa, agora eu não sei, eu não lembro Putz, eu não lembro Não é aqui Última chance agora Ganhei Ganhei Ganhei, caralho, mano Não, desculpa a palavra, rapaziada, que eu fiquei muito empolgado agora Ganhamos, mano Nossa, você é louco, que cagada, velho Mano, finalmente ganhei nessa partida, mano Eu nunca ganho nesse do Rabinha, é a primeira vez, rapaz, na minha vida aqui no Fall Guys Eu sempre ganho nos outros, mas nesse aqui foi a primeira vez É, tá bom Eu acho que era melhor ter votado no Brandão primeiro, mas tudo bem É, mas o Brandão também não Quem tava era eu, você, o Chaps e o Pereira Ainda eu pensei que o Chaps e o Pereira era impostor e ia matar nós dois O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus É, Brandão, não deu pra você, hein, mano Não dá, Brandão, sinto muito, Brandão Eu ainda acusei o Brandão, mas eu achei que eu não tinha entendido a pergunta Mano, ainda bem a Gabi saiu de perto Gabi, ainda bem que você fez certo, velho Mano, você foi, você entrou na área Mano, você fica todo mundo amploado, a gente não vai saber quem era o impostor É, então, é, não, você viu que eu afastei, você afasta também Mano, eu sabia que ia fazer isso, velho Aguenta aí, João, rapidão Opa, corpo laranja embaixo do foguete, lá da ponta, sabe Eu fui fazer Eu fui fazer a task do download ali no cantinho embaixo Mentira O corpinho tava bem em cima do murinho, eu consegui ver Aí eu dei a volta, tava embaixo do foguete Você viu ali embaixo, né Aí tá vindo, essa é pra você, vamos ver se vai sair bem É, eu não vi nada, tava indo pra elétrica lá e se sentou Aham, sei Mano, não deu, não dei É, dois impostores Porque foi da boquiagem, eu acho Tem que o fio aí, tá brincando Como que você tava com o branco, se o branco morreu? Então, é por isso que eu achei que eu ia fazer Tá estranho isso aí, hein Tá estranho isso aí, hein Opa, opa, tropeçou, tropeçou Tem que ir Isso, eu tô com o Antônio É o Antônio, é o Antônio Você tava com o branco, mas o branco tá morto, como assim? Então, eu tava com o branco, aí eu fui fazer o labirinto, subi lá pro laboratório, o amarelo passou por mim E depois eu fui fazer aquela taskzinha de apertar no botãozinho e depois eu ia atirar o negocinho Eu vou fazer o meu nome, como eu te confio, eu também vou votar nele, velho, tô te confiando dele Tá estranho, falar que tava com o meu nome, tá morto O cara morreu O Vermelho ficou muito tempo comigo Ele não matou, sei lá, acho que nem Sei lá, né, velho, pode ser tática, muta, muta, puto Easy, 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 easy Oh, toma, 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 toma Aonde? Eu fui fazer minha task e achei o corpo, só que eu não sei onde era, era tipo no asteroide, do lado do asteroide, na sala de cima O que tu vai fazer? Onde tem um negócio de gás? Tinha alguém, tinha alguém na porta tentando entrar lá, eu tô até com medo de fazer lá e alguém vem me matar Quem quiser ir lá ver, estão achando que sou eu, pode ir lá Cara, quem tiver, quem tiver, quem tiver, como é que é mesmo, fala, scan, quem tiver scan, chama a gente porque você vai provar que você não sentiu Onde? Oh, na hora que foi lá na câmera Eu já fiz todas as notícias Eu não queria falar nada não, mas o Barsat ficou um tempão Eu não queria falar nada não, Barsat Eu fui reportar o corpo, o verde veio coladinho assim pra me assassinar Tá vão de corpo Eu já tenho o mesmo task, mano Tá vão de chão não Quem que falou que o verde veio coladinho? Eu Reportou corpo Chandão? É cara, Chandão Tudo que reportou corpo Chandão tá sempre reportando Chandão Chandão e o Barsat estão muito estranhos Chandão e o Barsat estão muito estranhos Eu tava lá embaixo, no espectro, lá embaixo, fazendo aquela task de colocar os fósseis na terra, assim, tipo É mentira Diamante, caveira, florzinha Eu tava desculpando esse rosa na primeira rodada, velho Chandão, vamos chamar Eu acho que é o Barsat, só que eu voltei no chão agora Eu acho que é o Barsat também, hein, mano Eu fiz o minigame Eu tava fazendo lá no minigame O minigame tava fazendo e alertou lá o foguete Eu fui lá fazer O minigame era aquele que ficou um tempo fazendo Passar o cartão Não, era não, hein Era de tirar a carteira É, da carteira, tira o cartão e passa É, vou botar no Chandão, mas depois eu tô fazendo o Barsatinho Eu tava tendo passar o cartão, daí deu falha e deu o alerta do foguete Eu fui lá e coloquei a mão Aí o Dark tava lá Não, Dark não Lembro quem que era Que tava lá, desceu e foi no outro lado Que tava faltando colocar a mão no outro lado, lá Eu vi, eu vi Eu vi Tinha duas pessoas lá, eu desceu Nossa, pai Mandaram o Chandão, velho Eu acho que cês fizeram graça, velho Porque o Chandão Ah, mandou e colocou embora Acho que era ele mesmo Porque diz, olha, ele tá reportando Só ele tá vendo o corpo Eu tava fazendo a luz Vai, Barçote Vai, Barçote Já voltei, já Já voltei, já voltei Vai, Barçote Eu tava fazendo a luz e tava só o Sky E ele foi descendo todos os negócios Oh, o Bob Oh, o John Olha a musiquinha, John Pra você na live, ó I hate you I hate you Dois caras votaram em mim, velho É, na próxima rodada Eu acho que eu vou sair, velho Cadê o Sky? Vou tentar ajudar o Sky Oh, respi Easy E aí, Michel 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 E aí, Michel Sim, brava Não é eu, é o Bob Ele matou na minha frente Mano Ele caiu na bait, rapaziada Ele caiu muito na bait, mano Ó, ele... O Michel, tava eu E o Thiago Que acabou de morrer o Branco No scan Ele caiu muito na bait agora, Michel, mano Criaçado, mano Pode voltar o Michel, rapaziada Na moral Ô, Michel, na moral, mano E pior que foi sem querer O Thiago ficou... Eu nem vi que o Thiago tava na minha frente Eu tava mudando a música, mano O Michel se entregou Eu ia falar por ti que não era o Bertão Ô, Thiago Essa foi boa, hein, mano Sem querer, mano Sem querer, mano Todos os itas que a gente já viu Aqui, ó O shape do Túlio de Oliveira Nossa, que da hora, mano Olha que da hora Parabéns, Túlio, por ter esse kit aqui, mano Que style, velho Vou até filmar aqui Fazer um stories pra ele aqui, ó Cadê? O shape do Túlio O shape do Túlio da hora, mano Que style, velho A marca dele é esse Star Vário shape, ó Muito da hora O estilo do Túlio Mas só que a versão dele Esse desenho aqui, ó Olha a camiseta da Skate Nation, rapaziada Top, né, mano? Isso é louco, mano Muito da hora Parabéns, Túlio de Oliveira aí Por estar envolvido aí Junto com o Tony Hawk Pra Skate 1 mais 2 Que isso aí é uma conquista muito foda Só faltou fazer o personagem gordinho Pra ficar igual eu, né, mano Aí fica bem da hora, né Ah Aí Enfim Enfim, rapaziada Nossa, ó Ele vai me agarrar, ele vai me agarrar, ó Filha da Enfim, trouxa Mano, esse Esse astronautinho Tava marcando eu Não sei por que Malatão Mary Mary Foi? Sei lá, mano Era a minha chance, hein Se nenhuma bola me atrapalhar Eu vou, mano Tô sentindo que é a minha É a minha chance de brilhar, hein, mano Pro... provar que eu sou Provar o título, hein Vamo, 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 vamo Não ferra, não ferra o rolê Não ferra o rolê Não ferra o rolê Não ferra o rolê, bola Ah, mano Ferrou o rolê, a bola, mano Ah, não A bola ferrou o rolê, velho Tem um cara na frente lá, ó Ferrou A minha chance agora é só se o cara cair Ele caiu Vamo Vamo, tá o time certo Proplayer, rapaz Tô falando que nós é proplayer Filho do fino, ó Cê é louco, mano Tô falando, mano Faz jus ao título, mano Chuva de coraçãozinho aí Quem tiver aí Que nós é zica, velho A bananinha, nossa Tá muito na frente a bananinha, velho Olha lá Vai ganhar não, banana Se eu não ganho, a banana não ganha não, velho Na moral Vou jogar certinho isso aqui, ó Concentrado agora Concentrado Full concentração Boa Boa Aí Boa Vai, corta Isso Eita Desiramos Proplayer É proplayer É proplayer Boa Boa, mano Ó, cê tá na frente, mano Se não é você, é eu Se não é você, é eu Aí, boa Aí, mano Se não era você, era eu Tava em segundo Eu vi, eu vi Eu vi você Aí sim, mano Caraca Brabo demais Mas é brabo, mano É o time, mano E curtiu os melhores momentos da live? Então cola com nós Toda semana A partir das 17 horas Reforçando Só colar Assistir lá no site roxo Link tá na descrição Eu faço aqui no YouTube também Pra vocês conhecerem Poder puxar vocês lá pro site roxo Mas em breve vai ser apenas lá Então já desde já Cria uma conta Me segue, é gratuito Pra seguir também É gratuito Se você tiver condições de me ajudar também Vocês podem dar o sub Que isso vai me ajudar mensalmente No trabalho que eu tô fazendo De entretenimento Em uma nova plataforma Um novo rumo na minha vida Não vou deixar o LB de skate lado Pra ficar tranquilo Que o conteúdo aqui vai continuar cada vez melhor Vou tentar melhorar o máximo possível Em tudo que eu posso fazer Então essa é mais uma meta E eu conto com vocês Que realmente gostam do meu trabalho De estar aqui assistindo esse vídeo Vai lá, me segue Dá aquela fortalecida Me acompanha semanalmente Que o bagulho tá louco Tá bem divertido Então é isso Se você não está assistindo aqui no canal ainda Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra receber nossos vídeos Que os vídeos são de segunda, quarta e sexta Às 11 da manhã É uma programação normal E às vezes rola de fazer esses bônus Se vocês curtirem Esses melhores momentos Eu posso trazer mais aqui no canal Depende muito de vocês deixarem like nesse vídeo Eu tô aqui mesmo no canal Mas caso você queira ver a gameplay E não acompanha a live Tem o meu canal de games também Que tá aqui disponível na descrição Que é o canal Leandro Barsotti É um canal novo Eu criei um canal novo Eu já tive vários canais de games Mas esse agora é o canal fixo Onde eu tô fazendo as partes editadas Que saem da live Vão pra esse canal Eu faço uma edição legal Uma edição mais engraçada Então se inscreva lá também E dá aquela moral E apoie rapaziada Ajude se você realmente gosta do que eu faço Querem conhecer um pouco mais Sobre esse universo que eu tô fazendo No mundo dos games Então é nóis Até o próximo vídeo E agora eu tô indo embora E tamo junto E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma